Por que as minhocas vivem embaixo da terra? Conto africano, na versão de Jessica Jankoski. Certa vez, as formigas começaram a falar que eram mais fortes do que todos os animais e que nem mesmo um elefante poderia vencê-las. O comentário se espalhou rapidamente entre todos os animais e as minhocas não gostaram nem um pouco, afinal, elas eram muito maiores do que as formigas. Então, as minhocas foram tirar satisfações. Vocês são apenas formiguinhas. É óbvio que são pequenas e fracas. Nós, minhocas, não admitimos que vocês tornem a falar que são fortes. As formigas, então, responderam. Olha quem fala! Um animal que é um verme retorcido! Um verme retorcido! Basta! Responderam as minhocas, super ofendidas. Vamos lutar! Iremos destruir todas para que aprendam a não manchar a honra de nós, minhocas! Dito isto, todas as minhocas começaram a se aproximar, formando um exército do lado direito. Do lado esquerdo, o mesmo com as formigas. Mas, deixando as minhocas e todos os animais em choque, vieram marchando em linha reta de todos os lados, de todos os tipos. As formigas cabo-verde, as formigas bulldog, as formigas de fogo, as africanas, as carpinteiras, as formigas domésticas, as argentinas, as cortadeiras... Muitas formigas vieram. Ao total, se apresentaram 18 mil tipos de formigas. O terreno ficou lotado de formigas se movimentando com precisão, em uma massa móvel preta gigantesca, distribuindo chutes e dentadas. A luta terminou muito rápido. Realmente, lutando em grupo, as formigas eram muito fortes. Algumas minhocas desistiram de lutar e fugiram para sempre, escondendo-se debaixo da terra, com medo das formigas continuarem o massacre. E lá ficaram até hoje. É por isso que as formigas vivem embaixo da terra. E lá ficaram.